Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Graça contará a Daniel que está grávida, e dirá que a gravidez é de risco. O rapaz tomará um dos maiores sustos de sua vida, sem imaginar que na verdade, está caindo em uma armadilha de sua própria mãe. Daniel vai até Aline, e com toda a coragem do mundo, faz um pedido que deixa a moça com os cabelos em pé. Enquanto isso, Angelina escuta uma conversa de Irene, e fica desconfiada com a gravidez da moça. Daniel resolve investigar, mas acaba descobrindo algo que ele jamais pensou, que descobriria em toda sua vida. Irene vai até a casa de Aline, mandar ela se afastar do Daniel, e ainda vai afrontá-la. Mas Aline não deixa barato, e castiga a vilã de um jeito que a deixa de joelhos. Graça e Irene serão desmascaradas quanto a falsa gravidez, e esse escândalo acabará com uma pessoa parando dentro de um caixão. Tudo poderá acontecer, quando Graça ficar cara a cara com Daniel, e contar Eu estou esperando um filho seu. Quando escuta aquilo, o rapaz toma um susto enorme, arregala os olhos e questiona O que foi que você disse, Graça? A moça responde Foi isso mesmo que você ouviu Daniel, eu estou grávida de você meu amor. A gente já pode marcar a data do casamento, agora a gente não pode esperar mais. Atordoado com tudo que escutou, Daniel fala Espera aí Graça, eu não estou pronto para falar de casamento ainda. Como assim você está grávida? Não tem como, a gente sempre se protegeu. A moça responde Não nos protegemos todas as vezes, Daniel. Lembra de uma vez quando você me levou embora para casa? Então, só não venha com essa história agora, Daniel. A médica disse que a gravidez é de risco, e não posso me aborrecer. Mais confuso ainda, Daniel questiona Como assim a gravidez é de risco? Me explica isso direito? Graça responde Não tenho o que explicar, Daniel. Eu não posso passar por nenhum tipo de estresse nos próximos meses. Ou eu posso perder nosso filho. Daniel continua em choque com tudo que escutou. E fala Eu preciso ir, Graça. Eu não sei o que te dizer agora. Eu tenho que ir. Ainda atordoado, Daniel deixa a Graça para trás. E sai andando. Sozinha, a moça diz Não era para o Daniel ter tido essa reação. Ele tinha que ter ficado feliz junto comigo. A cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que o Daniel está com outra. Momentos se passam, até que o Daniel fica sozinho com o Irene, e conversa sobre a gravidez de Graça. Cínica, a mulher fala Meu Deus, meu filho! Mas isso é maravilhoso! Agora nada mais impede vocês de se casarem! Daniel encara no fundo dos olhos, e diz Mãe, eu contei para a senhora que eu ia romper com a Graça. Eu disse que eu estou apaixonado pela Aline. Que eu amo ela! Irene diz Eu sei, meu filho, mas eu sinto muito. Agora que a Graça está grávida, você vai ter que abandonar a tal viúva e se casar com ela. Ela está esperando um filho seu. Daniel nem pensa, e responde Não interessa se ela está esperando um filho meu. Irene se assusta mais ainda com o jeito dele, e questiona Como assim não se interessa, Daniel? Por acaso você perdeu juízo de vez? Daniel responde Quando essa criança nascer, eu cuido dela. Pago pensão e todos os direitos. Mas essa gravidez não pode, e não vai obrigar a me casar com a Graça. Está decidido. Irene se apavora mais ainda, e diz Meu filho, você acabou de me contar que a gravidez da Graça é de risco. Você teria mesmo coragem, de fazer uma coisa dessas com ela? Daniel pensa um pouco, e responde Eu vou esperar essa criança nascer. Ou melhor, vou esperar a gravidez da Graça sair de risco. Aí eu converso com ela. Com a Graça eu não me caso. Está decidido. Daniel sai andando. E sozinha, Irene fica ainda mais furiosa. E diz Eu não posso acreditar em uma coisa dessas. O Daniel só pode ter perdido juízo de vez. Eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso deixar ele terminar esse noivado. Já sei muito bem o que eu tenho que fazer. Chegou a hora de eu olhar nos olhos daquela viúva, e acabar com ela. Sem perder tempo, Irene começa a seguir Daniel com todo o cuidado do mundo, para que o rapaz não perceba sua presença. Daniel vai até a casa de Aline atordoado. E não percebe a presença de sua mãe logo atrás dele. Aline recebe Daniel, nota o jeito incomodado dele, e pergunta Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Daniel responde Aconteceu. A gente precisa conversar. Aline leva Daniel até outro canto. E logo atrás, Irene o segue, sem deixar que eles percebam sua presença. Não demora muito até que eles chegam em outro canto. E Daniel diz Eu fui conversar com a graça para romper com ela. Mas aí ela me contou que está grávida. E que a gravidez é de risco. Aline entra em choque. Arregala os olhos e fala Meu Deus! E agora? O que você vai fazer? Sem imaginar que sua mãe está escondida, escutando tudo. Daniel responde Eu não posso aborrecer a graça. Pelo menos nesses primeiros meses de gestação. Então eu queria pedir para você me esperar, Aline. Assim que a gravidez dela estabilizar, Eu rompo tudo. E venho viver com você. Irene arregala os olhos. E Aline pergunta Mas você não vai se casar? Vocês vão ter um filho, Daniel. O rapaz responde Eu não posso me casar com uma pessoa que eu não amo, Aline. Você que é o grande amor da minha vida. Se eu tiver que me casar, que seja com você. Aline dá um beijo apaixonado nele. E Irene se enche mais ainda de raiva. Os dois se despedem. E antes de ir embora, Daniel pede outra vez. Me espera. Por favor. Aline responde É claro que eu vou te esperar, meu amor. Daniel sai andando e vai embora. De repente, Irene aparece na frente de Aline. E faz a mulher tomar um susto enorme. Revoltada com a presença da vilã, Aline questiona Eu posso saber quem te deu autorização pra pisar nas minhas terras? Irene debocha e responde Essas terras não são suas, Aline. É só questão de tempo pro meu marido pegar de volta. Mas eu não vim aqui pra falar sobre isso. Eu vim para conversar sobre o Daniel. Eu acabei de assistir essa cena horrível e patética dele se declarando pra você. Aline se enche de raiva e fala Com todo respeito, eu não devo satisfação nenhuma para a senhora. Irene a interrompe e fala Aí que você está enganada. Se tratando do meu filho, você me deve muitas satisfações. Eu não quero você perto dele. O Daniel não foi feito para se envolver com mulheres do seu tipo. Mais irritada ainda, Aline questiona Como assim mulheres do meu tipo? Irene responde Você entendeu? Siga o meu conselho para o seu bem. Fique longe do meu filho e não se aproxime dele nunca mais. Me ouviu? Aline dá risada e responde O Daniel está apaixonado por mim e a senhora não pode impedir a gente. Irene a encara com um jeito intimidador e avisa Isso é o que vamos ver. Para o seu bem Fique longe dele Antes que eu seja obrigada a fazer algo que não queria Ou melhor que eu queria muito mas não posso Irene sai andando e Aline fica ainda mais curiosa. Eu não posso acreditar em uma coisa dessas Era só o que me faltava agora. Momentos se passam até que Irene chega em casa encontra Daniel e pergunta Onde é que você estava? Daniel responde Foi me encontrar com a Aline Furiosa Irene diz Daniel Eu não quero que você continue se encontrando com essa viúva A graça está esperando um filho Nesse momento Angelina se aproxima e começa a escutar a discussão entre os dois A mulher desconfia das falas de Irene e cochicha consigo mesma Tem alguma coisa muito estranha com essa gravidez da graça? Eu não sei o que é mas preciso descobrir Irene continua discutindo com Daniel Até que o rapaz se irrita mais ainda Dá as costas e sai andando Cheia de ódio Irene telefona para a graça e avisa Agora mais do que nunca você precisa continuar com essa história, me ouviu? Não dá pra parar agora Angelina se aproxima e assim como havia feito continua escutando a conversa delas A cada fala de Irene a empregada fica mais desconfiada ainda Até que procura Daniel e avisa Meu filho você precisa investigar essa gravidez da graça o mais rápido possível Daniel estranha e questiona Como assim Angelina? Do que você está falando? A mulher responde Eu estou falando que tem alguma coisa muito esquisita em toda essa história que elas te contaram meu filho Não sei eu escutei algumas conversas estranhas tem alguma coisa que não se encaixa Daniel pergunta A senhora acha que elas podem estar mentindo pra mim? Angelina responde Eu acho que você precisa investigar você é esperto você vai conseguir dar um jeito de descobrir a verdade Angelina sai do local e Daniel fica com uma pulga atrás da orelha confuso ele questiona o que será que a Angelina quis dizer com aquilo? A minha mãe e a graça não inventariam uma mentira dessa pra mim eu sei que não mas não custa nada investigar ainda confuso Daniel vai até o salão de graça outra vez e começa a puxar conversa com ela esperto o advogado espera a primeira distração de graça e pega o telefone dela a moça vai até outro canto da loja e Daniel começa a ler todas as mensagens dela com Irene não demora muito até que o rapaz descobre que caiu em uma armadilha de Irene de graça furioso ele não segura a raiva que sente e diz eu não posso acreditar em uma coisa dessas graça aparece e pergunta o que você está fazendo com o meu celular Daniel? pasmo ele responde eu descobri tudo graça então quer dizer que você não está grávida coisa nenhuma? você e a minha mãe inventaram essa mentira para me afastar da Aline em choque ao ser desmascarada graça percebe que não tem mais como mentir e fala Daniel eu juro que eu posso te explicar cheio de ódio ele a interrompe e fala eu não quero ouvir explicação nenhuma você é uma mentirosa tá tudo acabado eu estou com nojo de você graça não quero que você chegue perto de mim nunca mais graça começa a chorar Daniel sai andando e a moça tenta ir atrás mas o rapaz entra no carro e sai dirigindo em alta velocidade enquanto diz a si mesmo isso não vai ficar assim minha mãe vai se ver comigo ela não podia ter mentido pra mim desse jeito não podia Daniel chega em casa Irene percebe a raiva dele e pergunta o que aconteceu meu filho Daniel responde aconteceu que eu descobri toda a verdade eu vi suas mensagens com a graça eu sei que vocês duas mentiram sobre essa gravidez só para me separar da Aline assim como graça Irene também entra em choque mas disfarça eu não sei do que você está falando Daniel a interrompe e fala sabe sim a partir de hoje eu não quero olhar para sua cara nunca mais não quero ser chamado de seu filho não quero sucessão nenhuma eu estou indo para a fazenda da Aline viver com ela Daniel sai andando furioso e desesperada Irene vai atrás o rapaz chega na fazenda da moça e conta que a gravidez de graça era falsa Aline se emociona e diz meu Deus então quer dizer que Daniel completa quer dizer que agora a gente vai viver juntos eu vim te dar essa notícia rápido mas vou voltar para casa agora e pegar minhas coisas Aline começa a chorar de emoção e beija Daniel quando o rapaz vai embora Irene aparece na frente de Aline e fala escuta aqui furiosa a mulher não dá ouvidos e fala escuta aqui você a senhora vai pagar caro por ter entrado nas minhas terras e por tentar me separar do Daniel Irene dá risada e debocha e quem vai me fazer pagar caro você Aline responde eu mesma com toda a força que tem Aline avança em cima de Irene e dá uma surra nela a vilã tenta sair correndo para fugir mas acaba levando a pior lição de todas nas mãos da moça de que cidade você está assistindo esse vídeo clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este e ainda tem mais novidades para ficar sabendo basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando e eu estou